O sonho da água doce brota da torneira de Dona Leonilde. Além dela, mais de 7 mil pessoas dos municípios de Baianópolis e Catolândia, no Oeste Baiano, foram beneficiadas graças à implantação do sistema de abastecimento de água. Era difícil, porque eu comprava água para beber, porque a gente não bebia ela, porque era completamente difícil mesmo. A gente não dava para beber porque era salgada. E a gente comprava. Então, totalmente, agora fica bem melhor. Situação semelhante vive seu Josemiro Vieira. Antes de trabalhar com a terra, o antigo ofício de pedreiro fez testemunhar o drama de muitas famílias da região. Agora, com esta, graças a Deus, ele fica mais contente. Água doce, esperamos que vai continuar, não vai faltar. Orçada em mais de 4 milhões de reais, a obra que vai levar água à população de 14 localidades conta com a adotora de água tratada de mais de 49 mil metros. Duas estações elevatórias e 4 sistemas de reservação com capacidade para armazenar 100 metros cúbicos de água. É um sistema de alta relevância, porque as pessoas que não tinham essa água segura estavam sujeitas a todos os malefícios que a água não tratada também traz. Porque a água traz saúde, mas também traz doença. E a água não tratada traz esses riscos à saúde. Então, o que trazemos agora é esse benefício, é essa qualidade de vida melhorada para as pessoas. Com isso, a gente vai evitar muito o que já acontece na região, que é muito problema de doença renal, exatamente pela água salova que o pessoal usava, a água com outro tipo de depósito, e que acabavam criando problema no rim, inclusive cálculo renal. Então, essa é uma obra importante. Trouxemos também um carro da Polícia Militar, tem um centro digital de cidadania, um reforço da biblioteca, e é o que eu digo, em cada canto uma obra, que se não é uma obra gigantesca, é uma obra gigantesca do ponto de vista do benefício que traz para a população.